Olha aí galera, beleza? Bom, faz muito tempo que eu já queria fazer esse vlog aqui. Afinal, desde que eu comecei a fumar maconha, que eu venho na praia no mesmo lugar que aqui o Posto 9. E bom, afinal aqui é o Posto 9 e eu sou maconheiro, né? Então, tem que ter um torrano com o Tomazini no Posto 9. O curioso foi que tudo aqui começou em plena ditadura militar. Estava uma porção de gente sendo presa na rua, sendo torturada. E aqui, por causa da especulação imobiliária da época, né? O Ipanema tava começando a ficar bem mais caro do que era antigamente. O então presidente ditador resolveu fazer um emissário submarino pra levar o esgoto lá pro fundo do mar. Enfim, fazer o sistema de saneamento básico aqui de Ipanema, né? E pra fazer essa obra ele precisou construir um pier de uns 200 metros, ou mais de 200 metros. Que as pessoas ficavam até lá no final desse pier fumando muita maconha. E o pessoal também nessa época cheirava muito. Dizem os relatos aí da galera da época, né? De 71 pra 2014. São 43 anos já de história do Posto 9. E eles ficavam muito lá no final do pier, porque lá era... 200 metros longe da areia, se você visse um policial chegando, você podia terminar de fumar vaciado. Os caras que estavam cheirando, terminar de cheirar, jogar tudo fora. Ou terminar mesmo tudo. Dava tempo da polícia chegar e não tem mais nenhum flagrante. Depois, em 75, tiraram esse pier de lá. Já tinha terminado a obra do emissário submarino, mas não conseguiram tirar os maconheiros. A gente fica aqui até hoje. E o Posto 9 é bem famoso em qualquer lugar do mundo, por ser bem frequentado. Então, esse aqui que é o seu Evandro, já me conhece desde que eu comecei a frequentar aqui o Posto 9. Há muitos anos, né? Pô, uns 8 anos quase já. Há muitos anos. E aí, então, dá um recado aí. Chama a galera pro Posto 9 aqui. O meu Muvuca. Uma galera pro Posto 9 aqui. É a menor barraca da praia. O Posto 9. Tem chuveirinho de água 12, aceita cartão, tem o débito de crédito. Certo, rapaziada, tudo bacana aqui, quem frequenta o Posto 9. Que é tranquilão jogar um altinho, ficar bem à vontade aqui, né? É, jogar um altinho, ficar bem à vontade aqui, é. Então, é isso. Aí, galera, ó, chegar no Posto 9, vem pra barraquinha do seu Evandro, da Tia Cláudia aqui, que tá garantido que é o melhor. Aqui é o ponte. Bom, uma coisa que é muito típica aqui da orla carioca são esses coqueirinhos, coqueiros. E aqui em Ipanema tem o coqueirão, que é aquele coqueiro mais alto de todos. Por isso tem esse nome, coqueirão. Aliás, eu tô até na dúvida, se é uma palmeira ou um coqueiro, cara. Eu fico nessa dúvida sempre, tem que olhar ali se tem coco. Bom, esse que é o coqueirão. Chegamos aqui, onde é um ponto de encontro bem fácil da galera, até porque é um coqueiro mais alto que todos os outros. Então, acho que principalmente por isso que ajudou a fazer isso aqui, ser o principal ponto de encontro dessa galera, a mente aberta aí. Um lugar fácil de achar, onde tem sempre uma galera jogando futebol, você pode ficar bem à vontade na praia. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sei que ela é demais, também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom que traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar. Bom, eu tava passando aqui, o cara viu a camisa do bloco, pediu pra saber mais sobre o bloco, quando era o planta na mente. E aproveitou e salvou aqui, né, sempre bom. Aproveitar e convidar vocês, galera, desfile do planta na mente, todo o carnaval, já quarto ano agora. Esse ano vai ser dia 5 de março, vai ser ali na escadaria da Lapa, às 4h20, na quarta-feira de brasas, não sei qual ela não. E o baile também, baile de máscaras dia 1º, no bloqueirão. Bom, galera, isso aqui é uma larica antiguinha aqui de Ipanema, eu com meus 15 anos já comi essa mousse aqui. Fala aí, é o melhor de Ipanema? É a melhor, não sou eu quem falo, é o povo de Ipanema quem diz. É o melhor. A tua mousse é a melhor. E pra quem tá vindo aqui em Ipanema, aquele pessoal que ficou o dia inteiro, tá cheio de larica, comer essa mousse, vale a pena? Mata a larica depois. É maravilhoso, é matar, matar a larica na hora. Eu tô comendo aqui, vai ver com as casas mesmo, pô, faz muito tempo já que eu não comi. Bom, já baixou o soldo até pra tirar o óculos. A gente vai subir agora e mostrar pra vocês algumas curiosidades que tem aqui. Como, por exemplo, o fato do coqueirão ficar entre a rua Maria e a Joana. Maria Angélica e Joana Angélica, ou então o prédio 420 ficar aqui também. Tem várias curiosidades, vamos mostrar aqui pra vocês. Bom, eu não sei quem é que faz a numeração dos prédios, não sei se o cara é maconheiro ou não, mas curiosamente o 420 fica a alguns metros do coqueirão. Olha ali o coqueirão onde é que tá. Tudo. E aqui o 420. Bom, outra curiosidade sobre esse quarteirão dos maconheiros, além do coqueirão, do prédio 420, é que a primeira rua desse quarteirão é a rua Maria e a próxima rua é a rua Joana. Maria Quitéria e Joana Angélica, mas é a Maria Joana, vai. Então, sentamos aqui pra forrar aquele. Vamos comer alguma parada que eu tô há um tempão aqui com fome. Gastamos cinco surreais. Hum. Ah, gostosa a empada aqui do Ara, tá valendo. Empada, caralho aí. Seco. Esfirra, pô. Puta sequela. Então, galera, não tinha como eu chegar no posto 9 e ficar em pé, só gravando, andando de um lado pro outro, sem sentar e mal baseado, né, pra descansar. Curtir esse pôr do sol que é famoso por ser aplaudido o pôr do sol, quando tá chegando aquele pôr do sol que o sol sai mesmo e as pessoas aplaudem. Dizem que essa história começou com um jornalista que veio aí junto com o Jô Soares, o Carlos Saldanha, o Glauber Rocha, não sei o quê. Aí ele ficou muito empolgado com o pôr do sol, ficou emocionado e começou a aplaudir, todo mundo começou a aplaudir em volta. Isso já deve fazer uns 40 anos, né, aí tem essa tradição toda. Bom, e o posto 9 também tem várias outras histórias que ajudaram a deixar ele famoso, né, como o Gabeira, quando voltou do exílio e veio pra cá de tanguinha. Aquela sunguinha dele que tem várias fotos, caras internacionais. Os primeiros topless-aços das mulheres aqui, em décadas de 90, em 80, as mulheres já lutavam pra poder fazer o topless no Rio de Janeiro. Enfim, sempre foi um posto de resistência, né, resistência cultural principalmente, a galera mais intelectual, mais artista, sempre veio pra cá e vai continuar sendo assim, né, um bando de maconheiro inteligente, criativo. Espero que não mude. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o posto 9. Ah, agora já tá sem sal, dá pra tirar o óculos, né. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o posto 9. Quem não é do Rio, pô, chegar no Rio, dá uma passada aqui no posto 9 pra conhecer. E só não vai sujar a porra da areia, que tem um bando de babaca que vem pra cá e deixa lixo, ó. Leva teu lixo embora, pelo menos. Valeu. Deixa eu estar como está. Deixa eu viver. Deixa eu ficar. Deixa eu estar como está. Deixa eu viver. Deixa eu ficar. Deixe estar como está Deixe viver